E aí galera, beleza? Aqui na minha serva novamente, serva de manga Tirei naquela paca ali, ela vem dali, ó Ela começou a comer de novo, viu galera? Ó, ela comeu ontem, ó Olha que maravilha Comidinho ontem, ó, novinho, viu? A carreira não dera ali, vem dali, isso aqui tudo é brejo Aqui tudo tem paca, pessoal, aqui ó Vamos ver o que que dá aí, né? Vamos ver se dá certo, eu vim esperar hoje Vamos ver o que que dá, né? Beleza Pessoal, pessoal, aqui Olha como é que não tá arrumando de coco o babassou aqui, olha Olha aí, olha Olha ali Olha como é que não tá arrumando de coco aí, olha Olha aí Olha aí, olha Paca, viu? Só pura paca Show de bola E aí E aí Obrigado.